Parece floresta, mas é deserto. Conheça o eucalipto, a monocultura que destrói centenas de hectares Brasil afora. Então gente, a gente está aqui né, no meio de uma monocultura de eucaliptos que curto e grossamente é bastante prejudicial para o meio ambiente, não que o eucalipto seja o vilão, mas sim a monocultura de eucalipto. Você cultivar por milhares e milhares de hectares a mesma cultura, que é uma coisa totalmente antinatural, que desrespeita tudo que a gente vê na natureza. Na natureza é raríssimo de você encontrar monoculturas, lugares que têm pouca vida. E a gente está fazendo isso no mundo inteiro. A gente está plantando monoculturas, monocultivos no mundo inteiro. Tanto de eucalipto, quanto de milho, quanto de soja. São coisas que estão drenando e tornando o solo desértico, isso em larga escala. Então a gente tem que começar a se ligar nessas coisas, começar a prestar atenção. Isso talvez, talvez, não sei se seja importante para vir para o debate público, para a gente começar a falar mais sobre essas coisas. Essas coisas que eu digo é a desertificação dos solos, cujo a gente depende para a nossa existência. O solo vivo, o solo arável, o solo fértil é uma condição para a nossa existência, como seres humanos, como animais. Um lugar equilibrado, um mundo equilibrado é necessário para a nossa existência. Então acho que a gente tem que começar a se ligar. Talvez, se a gente quiser, a gente pode não debater sobre essas coisas também e deixar rolar. Daqui 30 anos a gente entra num colapso ambiental e tudo bem. Guerra civil generalizada, que já está acontecendo em grande parte do mundo. Tem muita gente que vive em guerra civil aqui no Brasil, guerra às drogas, tal. Tem muita gente que vive em situações de guerra e a gente não está olhando para essa situação. E o que isso tem a ver com essa monocultura aqui? Tudo! Porque é o nosso sistema de consumo, o sistema de consumo e produção ideológico também, que está tudo conectado. A gente tem cada vez mais também não só as monoculturas vivas das plantas, né? As plantas que a gente escolhe para reproduzir em larga escala e isso atendeu uma demanda de mercado, né? De larga escala, uma demanda global, né? Que a gente, essa madeira é mais para o mercado local, mas milho e soja a gente exporta para o mundo inteiro, né? A gente é o celeiro do mundo, né? O Brasil é o celeiro do mundo. Isso é muito bonitinho, né? O Brasil ser o celeiro do mundo. Só que isso está fudendo com o nosso cerrado, está fudendo com a nossa Amazônia, está destruindo as nossas bacias de água, né? Nossos aquiferos, né? A gente está contaminando eles e acabando com eles. Nossas serras a gente está destruindo por causa da mineração. Nossos rios a gente está contaminando também por causa da mineração e da agricultura intensiva e da pecuária intensiva. E por aí vai. São tantos problemas, né? Tantos problemas que a gente até se perde, às vezes, assim, no meio dessa problemática toda que a gente está inserido agora na civilização humana. Sete, oito bilhões de pessoas. É foda a gente se situar, né? Se ver nessa situação. E o que a gente pode fazer nessa situação, né? Porque se a gente for ficar pensando em problema, 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 a gente se perde e às vezes a gente se sente inapto, fazer nada. A gente não está, a gente se sente fraco, né? Frágil nesse sistema e não consegue se posicionar no mundo. Então o que a gente pode fazer, né? Acho que a primeira coisa é, voltando, né? Lá no shopping a gente conversou sobre o consumo e isso está totalmente conectado, né? Por que a gente consome tanto papel, né? Montanhas de lixo na estrutural, que vem daqui, né? Também. Isso aqui vai virar lixo depois, vai virar problema num ciclo que não é fechado, né? A gente planta um monte de matéria-prima, colhe essa matéria-prima e vai transformar isso em bens materiais descartáveis, né? Que são úteis por pouco tempo e que não cumprem uma coisa circular, uma função circular. Tem um começo, um meio e um fim. O começo é aqui. O meio é o consumo, né? A gente comer nosso lanchinho, às vezes que tem embalagem pra caralho, que sobra uma pizza que a gente come, mas sobra um lixo pra caralho. Isso a gente joga fora, né? Fora, porque o fora não existe, né? Estamos em... Ela é finita, né? Ela é uma coisa que a gente não pode jogar coisas fora. Qual que é a solução? Consumir menos e consumir de uma forma mais local, né? Economias locais fortes, baseadas em agrofloresta, em saneamento descentralizado, em permacultura, em tecnologias baratas, captação de água da chuva, né? Aquecimento solar, né? Não depender de energia, muita energia externa, né? Depender cada vez menos de energia interna e usar das coisas que você tem localmente. Aqui no Brasil a gente tem uma possibilidade gigante. A gente tem sol pra caralho, a gente tem recurso pra caralho, velho. Qualquer coisa que a gente planta na terra dá. E se a gente plantar direito, a gente não degrada, né? É isso que tem que começar a pensar. Porque isso não era pensado. A agricultura nunca foi pensada no dano ambiental que ela faz. Ela só é pensada no dano ambiental até o ponto que começa a bater no lucro, né? Se não bate no lucro, foda-se. Eu planto dois hectares de milho, depois de quatro, cinco anos, tá tudo degradado, tudo desertificado, eu desmato ali a próxima área e foda-se. Se a gente consumisse localmente, isso não seria necessário, né? Essa demanda tão grande que a gente tem por coisas, 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 coisas que vão pro shopping se tornar coisas inúteis lá, que a gente consome numa freneticidade muito louca, né? Se a gente vivesse mais tranquilo, com menos coisas, né? E mais conexão entre as pessoas, que isso é riqueza de verdade, né? A conexão é o que você cria. Abundância mesmo, né? Da terra também, fruta, muita fruta, muita verdura, muita coisa boa, terra viva, né? E... É isso! Valeu! Olha que bonito, velho. Maravilha, né?